E aí, gente? Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a Glam Bag de setembro. Já usei os produtos que chegaram dessa edição. Eu vim aqui, é um vídeo rapidinho, só pra falar pra vocês sobre os produtos, tá? A ideia era fazer esse vídeo em setembro já, pra eu começar outubro, só pra resenhar a Glam Bag de outubro. Mas não deu, mesmo assim, vamos fingir que nada aconteceu e vamos resenhar. Não tô tão atrasada como já estive antes, que vocês já viram, né? Então, beleza. O tema da edição de setembro foi Divas Glam. Então, a Glam Bag foi essa aqui, ó. A bagzinha. Essa. A bag de agosto, que eu falei pra vocês, foi a mais linda de todas. Que é linda, muito linda. Ó, coisa mais perfeita. Acho que é a mais bonita de todas. Só que nesse mês de setembro, essa daqui eu acho que foi a mais feinha que eu já recebi. Eu tô recapitulando aqui todas as bagzinhas que eu já recebi. Que tem algumas que eu já doei já, pra não ficar cheia de bag também. As minhas favoritas, assim, que eu gostei muito e que eu queria que ficasse pra mim, tá aqui. Que é umas três, assim. Mas essa eu acho que é a mais feinha de todas, tadinha. Eu, na hora que eu abri, eu achei uma coisa meio anos 2000. Depois eu fiquei analisando. Não gostei tanto dela, ó. Mas dá pra usar. Tadinha, eu não gosto de falar assim das coisas. Mas, ó, não é tão bonita. Eu entendi a estética e tal, mas não achei tão bonita. Como eu já achei outras. Como eu achei a do mês de agosto. Muito linda, tá? Mais, ó. Pink também. Aqui, ó, tecidinho por dentro. E é isso, tá? Deixa aqui nos comentários. Nossa, o negócio tá todo bagunçado aqui. Pera aí que eu vou arrumar. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa bagzinha aqui. Se é feia, se é bonita, tá? Mas entre essa e a do mês de agosto, qual que vocês acham mais bonita? Eu ia regravar o que eu gravei até agora aqui arrumado. Mas não vai dar tempo. Porque daqui a pouco eu começo a trabalhar, gente. Eu começo a trabalhar às 8, né? Eu trabalho em home office. Vamos lá pros produtos, gente. Tô falando demais. O primeiro produto que eu queria mostrar e falar pra vocês é esse esfoliante corporal. Ele chama Glam Scrub. Tem um nome bem chique. Uma embalagem muito bonita. Eu gostei muito da apresentação, assim, da embalagem do produto. Achei perfeito. Muito bonito mesmo. Os produtos da Glam são bem legais. Não conhecia antes de assinar, né? E gostei bastante. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ele tem um cheirinho bem leve. É um cheiro que parece aquelas coisas de gente rico mesmo. Gente chique, sabe? É uma fragrância bem leve, assim, que tipo, você sente o cheiro, mas é uma coisa leve ao mesmo tempo. Então, é muito gostoso o cheiro, assim. Meio que refrescante, sabe? Eu acho. Ele é tipo uma geleiazinha, ó. Ele escorre com facilidade. Eu vou deixar algumas imagens melhores aí pra vocês verem como que é. E tem bastante esferas, ó. Pra esfoliar a pele. Eu acho que ele vem uma quantidade pequena de produto, tá? Porque, ó. Ele vem com 150 gramas de produto. Eu usei já uma vez. Acho que vai dar pra usar mais umas duas vezes. Duas ou três vezes. Eu acho, tá? Posso estar sendo exagerado. Mas vem pouquinho. É uma embalagem baixinha, ó. Vem pouco produto. A textura dele não é igual àquela textura daqueles esfoliantes que a gente pega, assim. E ele é areinha pura. Ele é esfera pura. Esse daqui, ele é um gel junto com algumas esferas, tá? Ele é mais delicado com a pele do que o esfoliante da Fairy Beauty, que é um esfoliante que eu gosto muito. O meu favorito, eu acho. Ele é mais delicado, porque ele não é todo cheio de esfera daquele jeito. Ele tem esfera, mas não é tanto, ó. Aí tem esferas menorzinhas, as maiores, algumas pretinhas também. Aí aqui fala que ele tem partículas de quartzo. É cruelty free. Aí tá falando que as partículas de quartzo auxiliam na remoção de células mortas. Promovendo maior uniformidade e maciez na pele, tá? Eu gostei bastante dele. Ele não é o meu esfoliante favorito. Como eu falei pra vocês, eu prefiro aquele esfoliante que tem muita partícula. Que ele é pura partícula. Mas eu gostei também. E vou continuar usando. E pra quem gosta de um esfoliante mais delicadinho, que não é tão, assim, agressivinho, vamos colocar entre aspas, vai gostar dele, tá? Ele é corporal mesmo. Ah, e aqui tá falando que ele é o Vanilla Rose. Então eu acho que isso influencia no cheirinho dele. O próximo produto é esse stick multifuncional da Frederica. Frederica Make. É o Flushed, o nome dele, ó. O que significa Flushed? Não sei. Tá escrito aqui, stick multifuncional 3 em 1. Lábios, olhos e bochechas. Geralmente, eu não acredito muito nesse 3 em 1. Por quê? Eles falam assim que dá pra usar nas bochechas, beleza? Nos olhos. Geralmente não dá muito pra usar sticks puro nos olhos. Porque é um produto em creme e ele vai vincar nas linhas. Então vai ter que pelo menos selar. Eu não curto muito, tá? As marcas falam geralmente isso. Ah, é multifuncional. Geralmente não é. E na boca até legal. Mas não sei, gente. Pode ser, tá? Ó, recebi em boca rosa. Recebi meu stick sem comprar da sua marca. Tá falando aqui que tem 3 cores, tá? Além dessa daqui que eu recebi. Essa cor que eu recebi chama Quem Me Dera. Ele falou aqui que tem uma fórmula leve, não oleosa, acabamento suave. E contém extrato de amora, ativo rico em antioxidante e alguma outra coisa vegetal. Com ação hidratante. Desliza facilmente e se mescla na pele. Eu já usei ele algumas vezes e foi... Eu gostei bastante dele, viu? Inclusive tô usando aqui, ó. Na minha pele. Ó. Ele é um stickzinho assim. Bem bonitinho, né? De acrílico. Aí... Tira aqui. Eu gostei porque ele é pequenininho. Geralmente esses produtos ficam pra sempre na vida da gente, né? Mas como ele é pequenininho, eu acho que vai dar pra gastar até o final. Tirei aqui a tampinha que é rosqueada. Aí ele vem essa proteção aqui, ó. Que eu não tirei ainda de vez pra poder mostrar aqui pra vocês. Essa proteção é de acrílico também, ó. Redondinha. No formato que o produto veio. Agora ele perdeu um pouco a forma porque eu já usei algumas vezes, ó. Tá até sujinho. Mas ele vem aqui todo protegidinho. E ele é um stick mesmo, gente. Ó. A gente vai rodando, ele vai saindo, ó. Ó o tamanho dele. Vou mostrar pra vocês. Porque esse daqui não tem... Ó. O tamanho dele é esse, pequenininho, né? E aí, ó. Volta normal. O que eu percebi é que ele tá soando... O produto tá soando bastante. Ele não tá melecando. Não tá saindo aqui da estrutura. Mas com esse calor que tá fazendo, ele tá soando bastante, tá, gente? Dá pra ver aqui, ó. Ele tá meio molhado, tá vendo? Vou tentar passar aqui pra vocês verem. Tá meio molhadinho. Molhadinho. Enfim. Gostei dele porque ele é muito fácil de esfumar. Eu não gosto muito de produto em creme assim porque eu acho que dá mais trabalho pra passar. Mas esse daqui é mais facinho, tá? Eu fiz essa make bem básica aqui. Passei um BB Cream e em seguida passei ele e esfumei, ó. Vocês podem ver que tá bem levinho. Vou passar aqui mais um pouco pra vocês. A minha pele já tá selada, mas eu vou passar ele por cima. Ele é bem fácil de esfumar, ó. Vou passar aqui. Vou pegar o pincel aqui da Mari Maria, que geralmente eu uso pra base. Mas vou usar aqui pra esfumar. Acho que porque eu tô com a pele selada, ele já tá... É... Dando um pouquinho mais de trabalho pra esfumar. Mas ele esfuma bem. Ó. Tá vendo? Não fica aquele negócio marcado. E aqui eu tô aplicando por cima da pele selada e não bagunçou minha pele, ó. Tá vendo? Esfuma muito fácil, gente. Muito legal pra usar o produto. Não fica aquele oleosão também. Fica legal. Vou aplicar do outro lado também, ó. O legal é que tá na moda esses produtos em bastão assim. E eu não... Em bastão eu não tinha. Eu até tenho blush em creme, mas assim eu não tinha em bastão. Agora eu tenho. Então aqui, ó. Já tá com duas camadas, né? Porque eu tinha passado uma camada antes. Vou olhar aqui bem de perto. Ó. Não bagunçou absolutamente nada da minha maquiagem, ó. E vocês podem ver que ele fica meio sequinho ainda, ó. Tá vendo? Passa a mão assim. Tal produto, mas não tá aquele molhado e tal, ó. Gostei bastante desse produto. E ele tem uma duração muito boa. Fiz um teste com ele. Passei assim de manhã. Ele dura bem até... Até o finzinho da tarde. Então eu gostei muito. Vou até passar aqui pra vocês verem melhor a cor, ó. Tá vendo? Ele é meio que um pêssego, assim. Muito bonito, ó. E vou até misturar aqui. Pra vocês verem como que ele esfuma. Olha. Só... É porque aqui já tava com pó a minha pele. Então eu acho que ele demorou um pouquinho. Um pouquinho mais pra esfumar. Mas, ó. Quando ele tá direto assim na pele, sem estar selada. Olha como ele esfuma fácil. Então até quem tem dificuldade de fazer maquiagem, ó. Vai conseguir usar esse produto. E eu sou bem chata com produto em creme pra usar. Porque eu gosto de produto que esfuma fácil. Esse daqui é muito bom. Eu gostei muito desse blush. E é o primeiro blush em bastão que eu tenho na vida. Eu achei lindo. Só que aquele negócio que eu falei pra vocês. Gostei, achei lindo e tal. Mas também, já testei aqui na pálpebra. Não tem como, gente. Mesmo que a marca fale que é pra usar. Quando pode ser usado no olho. O produto é dermatologicamente testado também. Então, beleza. Posso usar no olho. Só que posso até passar aqui. Só que daqui a pouco vai tá cheio de linha acumulado aqui. Como se eu tivesse passado uma base e não selado. Então vai ter que selar por cima. Pode usar ele como um primer pra sombras e tal. Mas eu não curto muito passar esse tipo de produto aqui na pálpebra. Até porque minha pálpebra é bem gordinha. Tem bastante linha. E aí vinca tudo. Na boca, eu até cheguei a passar ele. Acho que eu tirei uma foto. Vou mostrar aí pra vocês. Mas é uma cor legalzinha. Assim, dá uma corada assim na boca. E fica mais sequinho mesmo. E não fica melecado nem nada. Então, esse é o Stick 3 em 1 da Frederica. Eu gostei muito desse produto. Muito fiquei feliz de ter recebido ele. O último produto foi esse daqui. Ele é um iluminador líquido da marca Dudetina. Eu já recebi produtos dessa marca. Já mostrei aqui pra vocês algumas vezes, tá? Ele é na cor Gold. Que é essa cor aqui que eu já acho que já não daria certo pra minha pele, né? E a Glema, às vezes, faz isso comigo. Acho que já me entregou um outro iluminador da Vult. Fora do meu tom também. Entendeu? Pra usar ele. Mas a gente preenche um formulário no site. Acho que eles deviam se atentar a isso. Porque, né? Se a gente preenche o formulário. Já falando a nossa cor de pele. As coisas que a gente gosta. Então, por que não manda... Por que mandar coisa errada? Mas, enfim. Recebi ele. Ele tá nessa embalagem agora. Mas ele veio numa embalagem mais bonitinha. Só que era só o plástico. Quando eu tirei, ele ficou assim, tá? Eu não achei muita informação no site. Só tá falando que ele pode ser usado no rosto mesmo. E ele tem essa embalagem, assim, que parece um gloss. Tá vendo? O aplicador dele é meio chanfradinho. Opa! É meio chanfradinho, assim, ó. Igual de gloss. E ele é um iluminador líquido. Tá? É... Primeiro... Primeira coisa que eu fiz quando eu recebi. Que é o que eu vou fazer agora com vocês. Foi pegar ele. Passar assim. Vocês podem ver que quando eu passo ele, ele fica bem brilhantezinho, né? Cintilantezinho. Aí agora eu vou vir esfumando. Esfumei. E vou deixar um tempo. Enquanto isso, vou fazer o outro lado. Vou passar até um pouquinho aqui, ó. No nariz. Ele traz um brilho bem sutilzinho, ó. No rosto. Tá vendo? Mesmo ele não sendo da minha cor. Que ele é da cor gold, né? Que eu acho que não seria... Não seria um tom que eu ia olhar, assim, e falar... Ah, esse tom é pra mim. Porque eu acho mais escuro. Mas dá pra usar na minha pele mesmo assim, tá vendo? Mas eu acho, gente, que ele é muito fraquinho, tá vendo, ó? Não brilha muito. Eu acho que... Aqui, olhando de perto, assim... Eu acho que ele movimentou um pouco o produto que tava embaixo da pele. Um pouco do BB Cream com o blush. Eu acho que ele deu uma movimentada, ó. Acho que dá até pra ver melhor aqui. Dá pra ver mais minha pele aqui. Eu acho que ele dá uma mudada ali. Ele não consegue ficar fixo. Porque ele é muito líquido. Ó, vou até passar aqui na mão pra vocês verem. Ó. Ele é bem líquido. E... Eu acho ele um pouquinho fraquinho mesmo. Tem um brilho legal. Fica algumas partículas olhando de perto. Acho que dá pra ver aí, ó. Quando eu faço assim. Tá vendo? Ele é mais partículazinhas mesmo. Porque, ó. Quando a gente mistura, fica bem difuso. E mostra as partículas. Tá vendo? Mas é um iluminador bem discretinho, assim. Pra quem não gosta muito de... Pá! Iluminador, assim. É... É bem discretinho, né? É um produto legal pra usar. Não amei, assim. Porque eu gosto de mais cintilância. Acho até que dá pra misturar na base ali. Pra fazer uma pele mais glow, tá? Vocês podem ver que do horário... Da hora que eu passei pra agora, parece que não tem mais quase nada de produto no meu rosto, ó. Agora já tá quase nada. Então, não curti tanto porque eu acho que fica... E aí? Cadê o iluminador? Cadê o brilho? Entendeu? Mão também, ó. Só tem alguma partícula agora, ó. Mas não tem mais aquela cintilância, tá vendo? Não curti tanto esse produto. Mas tudo bem. Dá pra usar, né? Não é um... Não peço um produto também, mas... Não gostei tanto, tá? Esses foram os três produtos que eu recebi, né? A Glam Bag de setembro. A Glam Bag de outubro não chegou ainda, tá? Ela vai chegar até o dia 15, mais ou menos, que tá chegando pra mim. Antes chegava até o dia 8, agora chega lá pro dia 15, 16 que tá chegando. E assim que ela chegar, eu vou fazer um vídeo mostrando só os produtos que chegaram lá no Instagram e no TikTok. E depois que eu uso os produtos, que eu tenho uma opinião mais formada, eu venho aqui fazer esse vídeo pra vocês com a resenha. Então me siga lá nas redes. Vou deixar o link de tudo aqui na descrição, inclusive do blog. Que eu ainda tenho o blog e ainda posso lá. Enfim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir o vídeo, de deixar um comentário. E até o próximo vídeo. Tchau!